Aê galera! Aê Jornal! Aê! Deixa eu até trocar de mão! Aê galera! Vão descer todo mundo! Vai Jesus amado! Vão descer todo mundo! Aê! Correu! 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 Isso aí galera! Vai tudo todo mundo! Correu! Correu! Isso aí! Correu! Isso aí! Isso! Correu! E aí E aí E aí E aí E aí